Marcos Duarte Marcos Duarte Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Me liga o que eu vou Saí de casa escondido, eu perdido na mulher Chamei logo os amigos, vamos lá pro camaré E quando cheguei lá, olha só quem amistei Umas amigas da mulher, visto é ruim Eu me perdi, passei do lado de Sassan Bem escondido e quando olharam pra mim Eu disse que ele viu, me viu Toi visível, toi visível, toi visível I bagaceiro, tois visível No desmatelo, tois visível Tô invisível, tô invisível, tô invisível Na bagaceira eu tô invisível Tô invisível, tô invisível, tô invisível No desmantelo eu tô invisível A lança pro papai ser chinês Tô invisível, bebê Deus é paz, Deus é paz, Deus é mais Deus é paz, Deus é paz, Deus é mais Deus é paz, Deus é paz